Mais de 6 mil pessoas devem participar do desfile de 7 de setembro neste sábado aqui em Curitiba. Quem traz os detalhes pra gente é a Jaqueline Borim, da Agência Estadual de Notícias. Nosso destaque hoje é o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, que o Governo do Estado e a 5ª Divisão de Exército realizam neste sábado no Centro Cívico aqui em Curitiba. Com início a partir das 9 horas, cerca de 6.200 pessoas, entre civis e militares, desfilam pela Avenida Cândido de Abreu, saindo do Palácio Iguaçu, com o destino à Praça 19 de dezembro, em um percurso de mais ou menos 1 quilômetro. O desfile vai provocar bloqueios nas regiões do Centro Cívico, já a partir das 6 horas da manhã de sábado, até o término do evento. Serão 23 pontos de bloqueio e 9 barreiras. Para mais informações sobre os bloqueios das ruas e notícias do Governo do Paraná, basta acessar o site da Agência Estadual de Notícias, e para mais informações sobre os bloqueios das ruas e notícias do Governo do Paraná,